E aí, povo lindo do nosso canal, me chamo o tio Maicon. Eu me chamo a Suelene. Tá ali. Como é seu nome? Meu nome. Malhela. Malhela. Manuela. Malhela. Malhela. Hoje o vídeo é sobre ela porque acabamos de sair de um neurologista. Pois é, quem tá acompanhando viu que a gente foi ao pediatra com ela. Malhela, Malhela. Ela tá animada. Vou nem repreender, você vai ver o que a gente tá falando. Pode seguir. A gente foi pro pediatra com ela com a questão de não dormir, né? Quem me acompanha no Instagram... Malhela. Filha. Quem acompanha o Michael ou eu no Instagram vê que me viu assim, desde que nasceu, não dorme, né? Ela tem um sono... Ela puxou alguém. Pois é, ela tem um sono muito, muito ruim. E a gente começou a ficar preocupada quando essas horas aí começaram a reduzir drasticamente, né? Então a gente foi, ele encaminhou tanto pro otorrino pra ver se era a questão do nariz, quanto pra o neurologista pra ver a questão do sono. E hoje foi a bendita com o suco. E vamos falar sobre isso no capítulo de hoje, mas antes do capítulo você já sabe que é lindo. Já começa a chegar do super like. Pra você que é ganhando o povo lindo, vem pra cá que tem vídeo todo dia. 18, 2 Brasil, 21 e 2 aqui em Portugal. Ô Manuela, diga assim. Vem cá. Vem cá. Vinhetinha. Vinha. E da mamãe. E da mamãe. E da papai. E do papai. E o povo lindo. O povo lindo. E da mamãe. E da mamãe. A fofura do papai, você viu ela agora e viu ela pequenininha na vinhetinha. Não consigo trocar essa vinhetinha. Isso que você tá vendo, essa animação, essa brincadeira, é completamente normal pra uma criança. Você vai dizer, ah, mas isso é normal. É. Só que isso não é normal durante a madrugada inteira, não é ver? Pois é. Tem vezes que ela acorda aí 3 da manhã, 2 da manhã e 5 do dia. E agora como ela vê isso. Olha a Lívia. Tá. Obrigada, papai. Obrigada, papai. Ai, eu adoro quando ela fica vindo no paisagem. Sim, mas não diga. Pois. Às vezes ela acorda 2 da manhã e acorda assim, como se nada tivesse acontecido. Então, a Lívia nunca dorme a noite inteira. Nunca. Ela é uma coisa assim, ah, não, de vez em quando ela acorda. Não. Ela sempre acorda. Essa noite ela acordou 4 da manhã e pronto. E acordou e acordou mesmo. E eu que me viro pra ficar acordada, a Mike e o Silvio pra ficar acordado. E a gente começou a reparar que tinha diminuído as horas de sono dela. Ela tava indo dormir mais tarde, acordando mais cedo. Então, a gente ficou preocupada e procurou a pediatra, né? O pediatra fez alguns exames com ela e falou assim, olha, mamãe, eu vou encaminhar você pra neurologista infantil e vou encaminhar você também pro outro lado, porque pode acontecer que ela tá acordando muito por causa do nariz. Porque o nariz... Não bloqueou ainda aqui ainda. O bloqueio saiu do olho, só que agora tá no nariz. Ela fica com o nariz escorrendo. Você que acompanha desde o começo, desde o nascimento dela, sabe que ela lembra que ela tinha um bloqueio aqui. E aquele bloqueio saiu do olho, mas continua fechando o canal, né, Bia, ainda? Pois é. Então, a gente precisa saber se isso interfere também, né? Então, a primeira consulta foi da neurologista, que foi hoje. A neurologista falou, olha, realmente, pelo histórico familiar, ela pode ser hiperativa. Que o pai é, né? Pois é. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que vigiar, mas normalmente as crianças que são hiperativas ou não dormem ou não comem. E que tem criança, por exemplo, que come uma refeição no dia e cresce, se desenvolve. Se começar antes dos quatro anos a atrapalhar o desenvolvimento dela, é que a gente vai intervir com relação ao remédio, né? Mas, até os quatro anos a gente tem que realmente ficar acordando com ela de noite e tendo esse cuidado. Aí, mais um ano, a gente já passou 29 meses, falta só mais alguns, né? Mais 13. Essa, não, mais, mais 13. Mais 19, né? 12, mais o que falta pra fazer é um ano ainda. Então, em março, abril, maio, junho, agosto, setembro. São mais 18 meses. São mais 18 meses pra frente. Um ano e meio. Então, assim, a gente, a conversa que eu tive com ela foi, se atrapalhar o desenvolvimento, a gente volta nela pra, aí sim, entrar com a questão de medicação, com outros exames complementares. Se não atrapalhar o desenvolvimento, é aguentar até os quatro anos pra procurar ela com quatro anos, que é pra gente ter, por exemplo, um diagnóstico se livre ou não hiperativa, se tem ou não que entrar com medicação, se vai melhorar ou piorar com o tempo. Então, assim, vai uma questão agora de observar e, em contrapartida, tem que ir mesmo no otorrino, porque a questão do nariz dela pode estar ajudando ela a ter mais despertados no outubro. É porque, assim, Lívia dorme, né? Lívia dorme às nove e tal. Todos os dias, às oito e cinquenta, eu deito com elas todos os dias, religiosamente. Deito, coloco elas pra dormir. Nathalinha dorme às nove e em ponto, todo santo dia. E Lívia enrola ali meia horinha, dependendo do estado dela. Aí ela dorme e acorda. O problema é que ela, quando acorda, ela não volta a dormir. Ela tem uma dificuldade de pegar no sono normalmente. Papai pega já, filha. A primeira vez que ela dorme, ela dorme. Ela pega no sono normal. As outras vezes, não. E ela acorda parecendo que já dormiu a noite inteira. Ela acorda revigorada. Só que a gente não acorda assim, né? Então tem sido mais complicado, talvez, pra gente do que pra ela. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Tá brincando com a bolsinha da escola? É a bolsinha da escola? É, da escola. Pois, e hoje acabou que a gente teve que ir de supertão, inclusive. Buscá-la. Oi, amor. Oi. Olá. É lindo, amor. É lindo, rapaz. É lindo? Sim. Tá querendo abrir? Quer tirar o que, filha? Ah, é assim, a notícia que a gente recebeu hoje foi que, provavelmente, é hiperativa. Impressionou a quantidade de zero pessoas no universo. Ele disse, ah, o diagnóstico só pode dar com 4 anos. Isso também já sabia. Eu também já sabia disso. E a mesma coisa que aconteceu comigo. E a consulta foi? E foi 65 anos pra ouvir tudo que eu já sabia. Mas tinha que levar no neurologista, porque pra fazer... Oi, amor. Tô vendo, amor, é lindo. Pra fazer qualquer despiste aí, agora esperar. E pra ver como é que eu vou fazer a noite, como é que ele vai fazer, né? É revezamento. É revezamento. Uma noite, você outra e pronto. É revezamento. Até os 4 anos. Mas, de qualquer forma, eu também prefiro esperar pra ver como é que vai se desenrolar. Pra não ter que oferecer medicação a ela sem necessidade. Entende? Então, assim, a gente tá aguentando. Porque é isso, né? Não tem o que fazer. Mas é muito versativo. Toda noite você tá acordado. Toda noite você tá acordado. É que é isso aí, né? Normalmente, isso aqui... 2. 2. 2 em inglês, não? 3. 3. 4. 4. 5. 5. 5. E aí, velho. Daqui a pouco ela começa com o Daddy Finger. E como é que é o Daddy Finger? Como é que é o Daddy Finger? É o Papai. É o Papai. A música, Lívia? Quanta música? Que é o Daddy Finger? Um Daddy Finger? É o Papai. Here I am, here I am. How do you do? Tô querendo, tá com vergonha ela hoje. Ela tá com raiva que o volante ficou na cara. Here I am, here I am. Tô com raiva, papai, que o volante ficou bem na minha cabeça, meu pai. Here I am, here I am. É isso, agora é... É esperar. O que a gente podia fazer, a gente fez, foi no centro de saúde, foi na pediatra, foi no neurologista, vai no endócrino. No otorrino. No otorrino. No endócrino, quem vai, Natália? Não, o endócrino é pra hormônio. 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 O que vai é tu, quem foi, foi tu. É isso, pronto. É tanto médico que a gente vai toda semana, que benza Deus. Eu vou já entrar em sua cidade com o hospital privado, porque tá demais. Tá demais. Tá levando a metade dos meus rendimentos. Amanhã a Natália também vai pra hormônio. Amanhã a Natália vai pro médico também. Mas ela é por causa das autenticórdias que ela tem que ir. É isso, pronto. Tá aí, tá compartilhado, o pessoal tava preocupado e vinha... É isso, vai continuar do mesmo jeito que tá. Vai agora só pra outro médico, pra ver se precisa fazer alguma coisa em referente ao bloqueio. E esperar quatro anos. Ela tá cantando enquanto? Aí tu acorda de duas horas da manhã, duas horas da manhã. Dez horas, doze horas de trabalho. A noite toda. Aí é desse jeito. E o pior é que ela dorme com a Natália, né? Então, tipo, normalmente a gente tem que tirar ela do quarto. Pra não acordar na tarde. E vai pro escritório com ela, pra, tipo, a Natália não acordar, ou pro outro que tá dormindo não acordar. Mas é isso, pronto. Pelo menos não tem nada de grave acontecendo, foi o que constatou a médica lá. E pronto, é isso. Beleza? Pronto, tá compartilhado mais um capítulo cantante de Manuela hoje. E é isso. Nunca deixe de sonhar. Mais deixa, dá pro like. Já se inscreve se não é inscrito. Vem pra cá que tem vídeo todo dia. 18.2 Brasil e 22 aqui em Portugal. Então esse foi o capítulo musical de hoje aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, tchau. E até amanhã. Tchauzinho. Olivia, bye-bye. Bye-bye. Diga tchau. Tchau. Único canal de Portugal Convido todos os dias Portugal Diário